Você sabe o que é o bom gosto em moda masculina na CTX e olha, o compromisso público não é brincadeira não. Não, não tem pra ninguém. É o melhor produto com o menor preço. É meu compromisso com vocês. Tanto que quando a gente fala hoje numa camiseta como essa, coelastano, por exemplo. Olha, coelastano, maravilhosa, R$ 29,90. É esse compromisso? Não tem lugar nenhum. R$ 29,90. Não é essa qualidade? Mais de 50 estampas. É isso que você vai aproveitar. Olha só a novidade. Moletom, plush, super novidade, super novidade. Super na moda, maravilhoso, loucura, R$ 179,90. Agora vamos lá, porque são apenas alguns exemplos. Você vem em uma das lojas, já confere toda a coleção. Olha só esse paredão de jeans. Calça jeans, uma loucura, R$ 129,90. Coleção nova, vários modelos. Agora a camisa jeans? Camisa jeans, R$ 159,90. E a camiseta mangaloga com capuz, loucura, R$ 59,90. Loucura mesmo nas lojas CTX? Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Perdizes. Com gosto e modo masculino, é aqui.